Olá pessoal, eu sou o Mário Trentin e seja bem-vindo a mais um PMOcast e o assunto de hoje é a hiperagilidade. O que é a tal hiperagilidade? Como isso afeta a sua organização, a sua profissão? E também vamos discutir como é que você pode se preparar para o futuro do trabalho e todas essas mudanças que estão ocorrendo. Bom, antes de falar sobre hiperagilidade, nós precisamos traçar um pouco do histórico aqui. Então, se você lembrar da administração científica, nós tínhamos organizações, não muito tempo atrás, extremamente hierarquizadas, em que tínhamos os níveis, as funções bem definidas, em que nós tínhamos uma organização por departamentos, especialidades, funções, e que raramente coisas multifuncionais ou que cruzavam as fronteiras de diferentes departamentos aconteciam. Nesse tipo de organização, nós tínhamos também abordagens mais preditivas, processos, passo a passo, uma espécie de burocratização que foi muito benéfica para o avanço da administração como um todo, porque isso permitia as organizações fazerem um planejamento, inclusive um planejamento de longo prazo, em um contexto externo e interno de que não tínhamos tantas mudanças, certo? Então, pensar talvez há 50 anos atrás, 30 anos atrás, ou mesmo 20 anos atrás, as organizações tinham uma capacidade de planejamento e de previsibilidade muito maior. Não haviam tantas mudanças em planejamento estratégico, em modelos de negócios e em tecnologia, bem como outros aspectos. Bom, essas coisas foram mudando à medida que surgem os próprios conceitos do mundo VUCA, que traz agora uma percepção de maior volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade para esse contexto externo da organização, ou seja, o mundo esteve mudando mais rapidamente nas últimas duas décadas, o que fez com que internamente as organizações adotassem práticas ágeis, metodologias de gestão ágil de projetos para que elas pudessem absorver essas mudanças externas, ou seja, se a mudança, a velocidade é mais rápida no mundo externo, não dá para a gente fazer um planejamento waterfall, levantar todos os requisitos, depois construir, testar e aí entregar alguma coisa lá no final que já nem tem mais serventia, não entrega valor. Então, essas abordagens de entregar valor de maneira incremental, em iterações, em sprints, ela vem para absorver esse chamado mundo ágil, o que é a agilidade. Existem muitas definições para agilidade, mas basicamente a agilidade é essa capacidade de nos adaptarmos, de entregar valor mais rapidamente, de focar na priorização do valor. Muitas vezes quando você tem um backlog, você não vai entregar tudo o que está lá, você vai entregar as coisas que têm mais valor e talvez nem chegue a concluir todas as etapas necessárias, porque o valor necessário já foi realizado. Bom, o que isso tem a ver com o tal conceito, o novo conceito de hiperagilidade? A hiperagilidade jogou esse mundo VUCA para dentro das organizações. Então, se você parar para pensar, antes da pandemia, em 2020, as organizações tinham sua estrutura física, suas equipes, seus processos, seu modo de trabalho, e estavam procurando se tornar mais flexíveis em termos de agilidade organizacional, processos para absorver as mudanças externas. O que a pandemia fez foi jogar as mudanças para dentro da organização, pensando que uma empresa, por exemplo, com 100 funcionários, com 1.000 funcionários, ela se organizava em torno de estruturas físicas razoavelmente hierárquicas, embora tenhamos diminuído os níveis, fazia feito um achatamento na estrutura organizacional, mas elas continuavam sendo centradas no trabalho presencial e a tomada de decisão presencial, comunicação, embora perifericamente nós já tínhamos algumas pessoas trabalhando remotamente, muitas vezes freelancers, outras pessoas, mesmo funcionários CLTs da organização, mas que ficavam um pouco alheios na periferia da tomada de decisão. Quando nós pensamos numa organização que é Remote First, isso significa que agora as pessoas estão em casa, então, em vez de ter uma estrutura, alguns escritórios com 1.000 pessoas, você tem 1.000 salas de jantar agora, 1.000 home offices das pessoas, que são a sua estrutura organizacional. Isso fez com que muitas organizações precisassem rever a sua arquitetura de equipes, a interface entre equipes, pensar nas equipes que prestam serviços para outras, ou que possuem algum tipo de interdependência, e além disso, trouxe muito maior complexidade para dentro das organizações, nessas pecinhas que se movimentam agora remotamente, em times virtuais, híbridos, cross-funcionais, e trouxe ainda muita incerteza e muita volatilidade para o ambiente interno das organizações. Então, pensando nisso, as próprias práticas ágeis precisaram ser revistas. Se você fazia daily meetings ou outro tipo de coisa na sua organização presencialmente, e agora nós temos várias dessas ocorrendo virtualmente, o que também fez com que a própria adaptação das organizações precisasse ser mais rápida. Então, existe, mais uma vez, uma definição de hiperagilidade, talvez várias definições, e uma delas é que a hiperagilidade é agora uma mudança tecnológica de processos muito mais rápidos, em que, em vez de nós simplesmente fazermos entregas de valor incrementais, nós estamos construindo o valor junto com o entendimento da necessidade dos seus problemas. Então, vamos trazer um exemplo aqui para você entender um pouco melhor a diferença entre a agilidade e a hiperagilidade. Bom, se nós utilizarmos uma prática ágil como o Framework Scrum, por exemplo, você tem os papéis, o seu Scrum Master, o Product Owner, a equipe, e você tem os rituais e artefatos do Scrum. O Product Owner, por exemplo, ele vai conversar com os seus stakeholders, com o cliente, entender quais são as necessidades e criar histórias, funcionalidades que vão ter valor para esse cliente. Então, vai coletar essas informações, trazer para a equipe, para que a equipe possa discutir os épicos, features, histórias, possam pensar na complexidade, fazendo alguma técnica ágil de estimativa, de comparação, por exemplo, utilizando o T-Shirt Sizes ou Fibonacci, alguma coisa nesse sentido. E o Product Owner vai priorizar isso em termos de complexidade de valor, valor, o valor a partir do cliente, dos seus stakeholders, para que a equipe possa pegar um conjuntinho daquelas histórias, fazer o seu Sprint Planning, executar isso durante a sua Sprint, e ao final da Sprint fazer um Review, em que vai entregar algo funcionando, algo de valor para o cliente poder dar o seu Feedback, e aí nós podemos planejar as próximas interações, que serão nossas próximas Sprints. Então, isso é muito bacana, mas pode levar um tempo. Então, podemos ter Sprints de quatro semanas, o que significa que você só vai saber o que foi feito daqui a um mês, que é 100 vezes melhores do que saber o que foi feito seis meses depois, se nós pensássemos em abordagens Waterfall. Porém, isso não é mais suficiente. Nós precisamos agora, em tempo real, estar construindo as coisas junto com usuários e Citizen Developers, para que nós possamos, ao mesmo tempo que nós estamos coletando requisitos, priorizando valor, nós já estamos construindo alguma coisa. Então, quando falamos em hiperagilidade, nós temos em mente um conceito de que é necessário você agora construir as coisas ao mesmo tempo em que está coletando requisitos e definindo o problema. O que faz com que a análise de negócios, então nós temos Business Analysis Design, como parte do PMI Citizen Development Canvas, ou PMI Citizen Development Framework, que nos permite agora guiar os nossos usuários, os nossos clientes e outros stakeholders em uma cocriação de valor em tempo real. Então, não é mais só coletar aquelas informações, priorizar um backlog e depois fazer um review ou uma demonstração de tempos em tempos. Não. Nós vamos sentar do lado desses usuários de negócios, desses clientes, vamos ter habilidades de Citizen Development para que nós possamos entender o processo, fazer uma otimização operacional, uma otimização de processo, pensando em como vai ser esse modelo de operação futuro, ao mesmo tempo em que nós já estamos construindo soluções. Podem ser aplicativos, aplicações de desenvolvimento low-code de software, ou podem ser outros tipos de prototipação. Então, em resumo, se nós pudermos pensar em três grandes eras do desenvolvimento de projetos, ou da gestão da organização como um todo, no Management 1.0, ou a gestão tradicional de projetos, nós tínhamos administração científica, burocratização, nós tínhamos templates, passos a serem preenchidos, um planejamento waterfall, em que você planejava as fases e só tinha valor lá no final do projeto, quando tudo estivesse pronto em um Big Bang. Quando nós avançamos para o Management 2.0, trazendo agora indicadores, agilidade, trazendo meritocracia, autonomia para as nossas equipes, nós temos ainda papéis bem definidos, então, embora seja uma abordagem extremamente mais flexível e adaptável, o Scrum também tinha os seus papéis, os seus rituais, os seus artefatos, e aí, a partir disso, nós coletávamos informações do nosso cliente, dos nossos stakeholders, construímos um backlog, e revisávamos isso de uma maneira mais frequente. Então, sprints semanais, quinzenais ou mensais. Isso no nosso Management 2.0. Agora, Management 3.0, ou pensando mesmo em Management 4.0, que o 3.0 envolve mudanças da estratégia e trazer OKR, se preocupar com metas e objetivos, mas o que nós temos agora é a possibilidade de não somente entregar valor em incrementos, mas entregar valor de uma maneira contínua o tempo inteiro. E eu vejo que isso ainda está em desenvolvimento, nós ainda vamos saber o resultado disso nos próximos anos, as organizações estão tentando se organizar nisso, muito baseadas no Discipline Agile, DevOps, combinar o seu Velho Stream, em pensar em como que projetos e operações, o nosso Project Ops, estão integrados para fazer agora não incrementos de valor, mas uma entrega contínua de valor. E isso somente é possível, ou somente será possível com o uso das novas tecnologias. É por isso que Citizen Development, o PMI, Citizen Development Framework, as plataformas low-code são fundamentais para a hiperagilidade. Antes, nós não entregávamos valor de uma maneira contínua, porque não haviam tecnologias para isso. Nós realmente precisávamos coletar algumas informações, priorizar, bloquear aquilo para uma sprint, construir as coisas daquela sprint, e depois verificar se eram necessárias outras interações. Agora, nós podemos fazer entrega contínua de valor, graças ao PMI Citizen Development, combinado ao Disciplina Agile, que vão ser assuntos que eu vou tratar nos próximos episódios desse podcast. Aproveita para deixar os seus comentários, compartilhar esse episódio, e me diga também os seus desafios, que desafios que a sua organização enfrenta hoje com o futuro do trabalho, o trabalho remoto, o trabalho híbrido, a complexidade e a velocidade de mudanças que agora estão dentro da organização. Um grande abraço e até o próximo episódio. E aí